Bom dia a todos. É uma honra e uma grande alegria estar aqui no Congresso Internacional da Arquitetura Paisagística para mostrar essa experiência para vocês de um trabalho inédito que a Prefeitura de Recife contatou o Universidade Federal de Pernambuco para fazer, pelo que eu tenho conhecimento, seria o primeiro trabalho de PDI mais I, que a gente chama Pesquisa e Desenvolvimento mais Inovação na área de Urbanismo e Arquitetura Paisagística. Esse trabalho é o trabalho reinventando o Recife a partir do Rio Caparibe e também foi parte da... Nós ficamos muito satisfeitos por estar na capa do Congresso, do Foda, e esse trabalho mostra essa evolução. Vou mostrar como a gente chegou nesse ponto do trabalho. Nos antecedentes, o Recife, essa baía entulhada, chamada Baía Entulhada do Recife, que era feita nessa parte da planície, no início fluvial, fluvio marinha, que está nessa área, e cercada por essas colinas como grande efiteado. Então, nessa área aqui, que foi uma disputa do rio com o mar, criou essa grande planície fluvial marinha, que deu origem aqui ao Recife, nesse ponto do... dos arrecifes eram o porto original. Então, na Ivasó Holandesa, em 1630, na tomada de Pernambuco, a gente vê aqui a vila dos arrecifes, Olinda, e o rio Capibaribe, nesse trecho que entra, que o rio era usado justamente para fazer todo o transporte para os engenhos de açúcar, que deram origem à cidade. A gente vê aqui nesse mapa... Quando começou o povo dos arrecifes, que deu o nome ao Recife, em 1537, que tinha o porto cercado por esses arrecifes, aqui foi Maurício de Nassau, fez a nova Mauricéia, em 1648, o primeiro, talvez, um dos primeiros planos urbanísticos na cidade, nas Américas, e com um desenho inovador, e aqui é Olinda, também de 1537. E o Recife vai completar, então, 500 anos em 2037. E aqui é o plano urbanístico da nova Mauricéia, que foi inovador na época, que tinha canais de drenagem, então, interligava a parte urbanística de lotes, espaços públicos, com a natureza urbana. E aqui era o povo da Recife, aqui o porto, aqui. E Maurício de Nassau criou duas pontes, na época, ligando o porto para a nova Mauricéia e para essa ilha, que era a Ilha Antônio Vaz, e outra ponte ligando para a parte do restante da área do continente. Então, a gente tem uma vista aqui da época, o Istmo de Olinda, aqui é o povo da Recife, a nova Mauricéia, e o palácio de Maurício de Nassau, que era o primeiro palácio com jardim renascendista na época, e também o palácio produtivo. Tinha coqueiros, peixes, plantava peixes, animais, etc. E com um grande doco aqui, e era cercado, foram transplantados coqueiros adultos, e tinha as alameiras, então, era uma grande área. Então, o rio sempre foi o motivo do recife, o desenvolvimento do recife, e esses geofros se transformaram nos sítios, e até o século XIX, a cidade se desenvolveu para o rio, e depois, no século XX, veio o crescimento da cidade. Então, o Recife cresceu, juntou hoje 3 milhões e meio de habitantes, mas a região metropolitana são 3 milhões de habitantes. E o rio, no século XX, com o desenvolvimento rodoviário, passou as costas para o rio, e tem todo o problema que nós conhecemos, já existente. Bom, mas a gente, com essa preocupação, em 2011, nós fizemos um trabalho na Universidade de Requalificação nessa área do PIN, nós já pensamos nas Avas, foi Recife, a Cristina de Amsterdã, no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Pernambuco, e isso resultou em uma exposição em Amsterdã com os alunos da Universidade Federal, em 2011, a disciplina de Projeto de Arquitetura e Urbanismo de Badagismo, e depois teve o workshop em Recife, em 2012, Recife Pensando no Futuro, com a Arkan, Fundage, Fã, etc., que vieram os holandeses para o Recife, também desse grupo da Arkan, da Architecture Center of Amsterdã, e tiveram esse workshop, resultou nesse reuso da parte hídrica do Recife, com todas as experiências holandeses com água, e teve esses dois pontos, que era a árvore d'água do Recife, que lembrava uma grande árvore, a parte hídrica, são mais de 94 canais de riacho no Recife, e esse termo de Recife 500 anos, que era o que a gente quer com o Recife há 500 anos. Então, a partir disso, o prefeito eleito, em 2012, em 2012, em julho, adota as diretrizes apresentadas pelo FPE, KUPE e Sociedade Civil Organizada, através do Observatório do Recife, TGI e TGI e Chaveça Hermeto do Recife 500 anos. Então, projetos estruturadores, plana drenagem, área escrita, centro de cidadão e parque apibarino. Então, veja o processo que chegou, então, nessa contratação da universidade. Então, aqui é o INCIT, que é o nosso laboratório de pesquisa e inovação para as cidades, o laboratório fica no centro do Recife, quem conhece o Recife fica na Rua do Bom Jesus, e é aberto, né, que esse prédio foi cedido pelos bancos centrais, nós usamos ele sem custo nenhum, e tem aqui o parque, né, que nós fizemos com esses banquinhos, né, que interessante esse banquinho, onde o pessoal botava para dentro do prédio, e no bom tempo estava para fora, para dentro e para fora. E um dia esqueceram o feriadão, e os bancos ficaram lá, ninguém roubou. Aí ficou até hoje, e é um ponte na rua, o pessoal puxa o banco para cá, para lá, faz a grande coisa. Bom, alguns já, desse lado, eu vou passar rápido. Então, o processo analista, são 12 grupos de pesquisas de diversas instituições, 54 pesquisas, e o outro pesquisas empíricas. Então, todo esse processo ambiental, urbanismo, socioeconômico, fizemos vários pesquisas de análise sintática, análise morfológica, estrutura de acessibilidade, você vê que a área onde tem um rio que tem menos ativação, o rio, a vitalidade urbana, como integrar, você vê que a área onde tem mais verde, mais cor, mais marrom, é mais vitalidade, e a parte do rio, essa parte mais clara, com menos vitalidade, na parte mais interior do Recife. pesquisa biótica da fauna, do rio, que foi feita, você vê na área, aqui é o mar, a área da vaga, que tem a mata atlântica, que tem maior diversidade de animais, foi feita toda essa pesquisa, foi descobrido-se a loutra no rio, tem jacarés, capivaras, etc. E também foi feita isso com a vegetação existente, que veio a predominância na mata ciliar, e até mais espécies exóticas. E projetos de convergência, então, a desprocura de diálogos, articulações, negociações, experimentações, a emergência de processos, são os inovadores compartilhados, então, oficinas, debates, encontros, praias, participação popular, consulta pública. E teve vários workshops aqui do desenho sustentável, com a Oxford-Brooksfield University, workshop de sistema natural, estruturação global, da parte ambiental do Rio Caparibe, com a Universidade Politécnica da Cataluña, workshop imobiliário urbano, que foi com arquitetos franceses, especiais, antes, isso aqui foi a praia do Caparibe, juntou mais de mil pessoas, um imobiliário improvisado, workshop imobiliário do parque, que é um pescador, ensinando a fazer rede, a usar em cadeiras, essas experimentações, workshop com Fab Lab, fazer modulações na grama, provocações urbanas, uma série de debates, falando de gestão, jardins filtrantes, tratando do TRE da França, segurança, que era na frente do lançamento do livro Parque Poesias sobre o Rio Caparibe, e aí vai parqueada do Caparibe, o pessoal passa a descobrir o Rio, exposições, enxocos, etc. Então, essa ativação da população com a população problemática, o Rio, vocês veem, o problema de palafitas no Rio, canais que as ruas, são totalmente ocupados, ou a rua exprime o canal, acaba com o canal, tira toda a parte natural, os prédios dando a costa para o Rio, criando paredões na parte de trás do Rio, os carros chegando à borda do Rio, sempre a invasão, então o Rio passou a ser algo, no imaginário popular, não existe, é uma barreira na cidade e tal. Então, nesse século XX, com a ditadura dos carros, passou a ser isso. E, o pandêmio roloviário dos anos 70 e 80, e o Ramos, quando o planeta já vem dessas duas vezes expressas na beira-rio do Rio Capibaribe, que ia virar mais de 9 e 80 em Recife. Então, o que é Recife? É a única esperança do Rio Capibaribe de dar a cidade a voltar a ter vida, a voltar às origens. Esse é um projeto que tem de ser solicitado no início da gestão do prefeito, porque já tinha o projeto pronto, aquela procura verba da Caixa Econômica, 55 milhões de reais, e toda em palafita, porque não tinha espaço nem dentro da terra. E aí teve uma grande movimentação do parque, a população, e foi barrado esse processo. Então, a área de vulnerabilidade, você vê aqui, as partes vermelhas são mais vulneráveis, e o Recife tem essa cabeça muito espalhada, as áreas de comunidades, e baixa renda, em torno de toda a cidade, e a parte mais rica, essa parte mais verde, boa viagem, casa forte, ao longo do Rio, e aqui é o Rio Capibaribe. A mobilidade humana também foi estudada, em todos os pontos de paragem, a percurso a pé para chegar no Rio, transformabilidade, quer dizer, a valorização, foi feito o estudo da economia, a valorização dos imóveis, junto do Rio Capibaribe, e também a preocupação com a stratificação, para ver como preservar os moradores da região de baixa renda. Chegou também no restabelecimento do corredor ecológico, esse projeto da mata ciliar, como grande corredor ecológico, ganas matas, aqui são as matas de Guabiraba, dois irmãos, são mais de 400 hectares aqui, brenães, o manguezal do Pina, são 250 hectares, e isso aqui cria a grande relação do Recife, de todos os canais, então essa esperança de rever esses canais com renatualização, e fazer parte desse grande resgate da parte hídrica do Recife. Então, aqui vocês veem o manguezal, plantado linear, plantado que foi crescendo ao longo do Rio Capibaribe, a capivara, outra coisa interessante é que esse mangue, ao longo do rio, não era natural da área, então toda uma pesquisa iconográfica, etc., o rio sempre tem, não tem o mangue, porque o rio antigamente era fundo, e agora era um pouco mais doce, apesar de ser uma área estuarina, mas com o assoreamento da margem do rio, se plantou o mangue, a prefeitura, no centro, e ele veio avançando, mas o que era um problema, no sentido de tirar a vista, de diminuir a ventilação, passou a ser um grande potencial paisagístico, fantástico, hoje é uma área maravilhosa, da que você anda aqui dentro do rio com esse mangue, criou um corredor ecológico, e ficou essa grande preservação. Aqui é diretriz de diversidade, com os animais que estão na margem, vivem da parte ribeirinha, o mangue, a água, e a família da capivara, que dá o nome ao rio Capibaribe, Rio das Capivaras, e também está sendo feita agora a legislação do Parque Abaribe, a elaboração, junto com o plano urbanístico do projeto, e ele segue toda essa área aqui de preservar a paisagem, então é a unidade de conservação da paisagem do rio Capibaribe, para evitar-se controlar gabaritos de prédios, áreas públicas, etc. Águas. Vou fazer aqui essa citação do livro de Hermann Hedt Siddhartha, que o pessoal da minha geração deve ter lido da época que a gente era hippie de fim de semana, a Elia Siddhartha, a Hermann Hedt Siddhartha, todo aquele... Hemingway. Então ele dizia isso assim, viu que a água corria, corria, corria sempre, e toda a via estava lá. Ininterruptamente era sempre, a cada instante a mesma, e toda a via renovava sem cessar. Mas como explicar isso? Quem lhe dera, deve vender esse mistério. Quer dizer, que o rio está lá, mas é sempre, muda a cada momento, a água sempre passa, e o rio está lá. Isso do Siddhartha, que depois, nesse livro do Siddhartha, para quem não leu, era um indiano que era de uma caixa rica, e ele sai, deixa tudo, vai atrás da sabedoria, experimenta todas as possibilidades humanas, e termina encontrando a sabedoria univana no rio, no rio na Índia, como barqueiro, onde ele encontrou assim a iluminação. Então a água, além de ser o suporte da vida, tem toda uma parte espiritual, que a gente leva em conta. E aqui o Recife, na parte do porto, colindo ao fundo, veja que paisagem maravilhosa, e sempre a água como elemento estruturador da paisagem. A outra vista aqui, que veio a parte do Recife, tem o governo do Estado, aqui onde existiu o Palácio Maurício de Nassau, do século XVII, e aqui alguns prédios, neoclássicos, do século XIX, final do século XIX, início do século XX, aqui já os modernismos e a água novamente. As pontes também, que são parte da paisagem do Recife, então aqui o rio Caparei tem um longo trecho dentro da cidade, que é estuarino, e acompanha a variação da maré, renovando a água, salobra, e amenizando a poluição. Isso é vidro, que é estar sempre renovando essa água, que entra no rio. E aí a retracibilidade de paisagem, já entrando mais na parte, você vê já o contraste dos prédios, especulação imobiliária, mas o manguezal sempre lá, esse grande corredor linear, aqui já é uma área mais, com a natureza mais plena, na parte da ilha do Bananal, e aqui é uma parte bem bucólica, que é no centro do rio, na Jaqueira, com essa casa fantástica, ou aqui é o parqueiro, o seu Mita, que faz a travessia do rio, com o Sidarta da vida. A família dele tem mais de 100 anos que faz essa travessia do rio. E aí passou a ter esse estudo do Sistema Azul, do Blue Space, também era uma parte dos holandeses, você vê aqui, o que não é água foi água, lembra água, que fez esse livro de geologia da planície do Recife, Valdeir Mãe da Oliveira, Sistema Verde e Green Space, o Sistema Azul, o Siza, o Green Space, e o Sistema Vivo. E aí você tem aqui um mapa, que a gente chamou Buffet Zone, que é justamente, no início ia ser um parque linear, e viu que era impossível fazer um parque linear, um projeto de um parque linear executivo. O prefeito ia falar, não, eu quero fazer uma ciclovia para ir no rio todo, não pode, primeiro que não vai ter dinheiro para fazer, vai engaventar o projeto. Então passou a ter um plano urbanístico, que está dando essas diretrizes todas para ser desenvolvido com o tempo. Então a cada 500 metros de cada lado, um percurso a pé, a gente está estudando toda essa área, com esse planejamento ambiental. Aqui era o porto do Recife, o início. Rio Capibarime, Rio Bibiribe e Rio Tijibió, que faz a grande estuária e o manguezal. Eu estou indo rápido, porque eu tenho a zona par, que diria que tem esses projetos, portas, águas, cura, plano de urbanização e resgate, projeto básico. Aí tem essas premissas, percorrer, chegar, atravessar, abraçar e ativar. As portas do rio, que foram identificadas, essas regiões, que é uma paisagem fantástica na área da Mata Atlântica, da área do Rio Brenan, na Várzea. Então, onde o rio chega no Recife, essa parte da ilha do Bananás também. Aqui atrás, a mata de dois irmãos, tem um horto de dois irmãos. O manguezal do Pina, e aqui você vê a cidade, com os prédios todos, chegando nessa barreira. Esse manguezal do Pina não foi aterrado, porque era uma área da marinha, do Marinho, e o ponto das águas, que a gente chama, que é, onde o rio Capibarim se ponta com o Bibiribe, para formar o Oceano Atlântico. Isso é um ditado do Recife. E as águas foram identificadas em cada região, de cada área, as características diferentes, a área do Saber, que é a Universidade Federal, a Oficina Brenan, a parte rural, a água da natureza, a água do futuro, que é a área de mais baixa renda, que precisa de um reforço grande de bibliotecas, espaços públicos, esportes, etc., para dar o futuro para essa turma. Águas do meio do mundo, águas da cultura, e águas da origem, águas do mangue. Então, a gente, a partir dessas identificações, aqui é o Parque Maximiano Campos, que foi feito em 2012, esse é o projeto nosso, foi feito em 2010, é executado em 2012, e está sendo incorporado no Parque Capibarim. Essa região do Boa Fezona, e você tem as áreas de filtrações, de ciclovias, toda a parte do parque, e aí a gente tem 51 quilômetros de ruas-par, 45 quilômetros de ciclovias, 445 mil pessoas beneficiadas, 42 barros impactados, 12 passarelas de pedestres e pessoas, e 7.400 hectares de área. Então, a gente vê aqui essa montagem da parte do rio, a beira do rio, e essas três, chegar, atravessar, abraçar, que são os espaços que você convive com o Rio Praça, ao longo do rio, como percorrer o rio nessa ciclovia de passeios, e ativar o rio, não adianta só ter o espaço sem ter ativação. E, aí, estamos na fase do encantamento, que seria essa parte do projeto, veja bem, primeiro, esse projeto é um projeto que não tem uma autoria, é um projeto de uma equipe muito grande, a autoria da equipe, do ICIT, são muitas discussões, muito trabalho, muita consulta da comunidade, e essa parte do encantamento é justamente que um dos grandes desafios de um projeto a longo prazo é que a população se apropie e demande sua gradativa implantação em diferentes gestões do governo. Então, isso é para ser um primeiro projeto não ser não marcar uma gestão do governo em que ele tem esse encantamento. Aqui são as passarelas dentro do rio, que é um mínimo impacto ambiental, que ela preserva a mata cereal, o mangue, e, ao mesmo tempo, você observa o rio nesses três que você não tem visto. São colunas, tem impacto ambiental mínimo, porque são colunas a cada 12 metros, mais ou menos 19 metros, estacas de 9 metros e lá já havia olares de 12 metros de comprimento. Então, a base conceitual é o plano de desenvolvimento mais inovação, o plano de desenvolvimento mais inovação, o nome de mesmo emergente, soluções simples, negociação de propostas, inovações urbanísticas, prototipagem, metabolismo. E aí foi a área do, aqui em Amarelo, que seria o projeto básico, que realmente foi um projeto para ser feito como um primeiro momento encantamento da população, projetado pela nossa equipe. E aqui em Vermelho são estudos para liminar a gente anteprojetos de outras áreas do rio, integrando áreas de baixa renda, etc. Juntando aqui tudo a quase 10 km de cada margem. Então, aqui já é uma parte do rio que a gente tem aqui a passagem, passeio ciclovia, que é interligar todo o rio com passeio ciclovia. A parte de uma praça existente que a gente integra com o rio é eliminando uma rua aqui. A gente começa a trabalhar tirando onde puder diminuir a rua e evitar todo o custo ruas e carros na beira do rio. Uma espécie de abraçar algumas partes de criança, fontes secas, o canal, procurando criar brinquedos inovadores também, saia daquele lugar comum do eucalipto que a gente estava passando. E essa praça também, ela tinha aqui a rua passando aqui, modificou o trânsito, está integrando aqui uma comunidade de baixa renda do VITEM, que vai ter também quiosca de venderem com alimentação, área ambiental aqui, aqui é essa vista dessa praça com pequenos e umas escadas aí que viram anfiteatro. Aqui é uma prototipagem de mobiliário urbano com aquela rede pescador que vocês viram de nylon e essas fontes secas, que é o túnel, o rio lá na frente, o piso e aqui a passarela. Essa passarela é um ícone do projeto, a gente tem com alegoria, mas que é muito bacana que é usada onde não tem espaço na rua, que é uma área que você, às vezes, a rua vai até a beira do rio. Aqui é outra área também, aqui é um parque existente, já que a gente está renovando toda essa área que aumenta o tanto de ciclovia, que aqui é tudo rua, a calçada com dois metros de largura, então a gente está diminuindo a rua, aumentando o carro, fazendo aqui um anfiteatro, aqui é parcelado de pedestres, esse é o anfiteatro que está lá no folder do congresso e que aqui é um paredão antigo, histórico, aqui tem uma parte de flutuante, se desce aqui, e aí vai continuando, então é um lego, a gente vê que é um lego projeto, que ele vai integrando essa área de acordo com cada necessidade, aqui é uma parte também que hoje é ocupada aqui por uma agência de carros, a Toralex, vai ser recuperada aqui no parque, que é uma área mais ambiental, aqui também uma janela já para o rio Capibari, um quiosque de venda, e aí a coisa vai acontecendo, aqui já é uma área também de baixa renda, que foi um estudo preliminar, e essa área de baixa renda só pode fazer um trabalho realmente mais com a comunidade quando tiver a verba assegurada, porque cria uma certificação muito grande, então a gente está esperando ter uma verba assegurada para realmente trabalhar com a comunidade de coisa, aqui é uma vista do caminho passando, a área dessa comunidade, junto com o Caira também tem essa área de pesquisa olímpicas, a Olimpíada está aí, incentivar os jovens a fazer esportes, a natação, que é a passar lá no rio, e identificar a potencialidade, por exemplo, a Via Parque das Graças, a possibilidade ambiental, sociais, canceiras legais, isso aqui é aquele projeto que eu mostrei no início, que era, que ia ser justamente na Via Graça, que ia ser licitado há três anos atrás, custava 55 milhões de reais, passava muita parte aqui por cima, dentro do rio, e ligava uma ponte a outra, todas as três, quase um quilômetro, e isso foi eliminado e virou um parque, uma Via Parque, nesse trecho, com a diretriz do parque, não tem via na rua, e a população, o Local das Graças, que é uma população muito ativa, de pessoas, professores, jornalistas, etc., que pressionaram a prefeitura, isso passou um negócio a quase três anos, para, finalmente, o prefeito bater o martelo na Via Parque e vai ser licitado agora, em setembro. é uma verba assegurada pela Caixa Econômica, e foi feita nesse processo, toda a construção com a população, reuniões com a equipe das Graças, aqui, Cice e Montezuma, são os outros dois coordenadores, celebraram, tem aqui a bandeira Parque Capari, Parque Ásia, muitas dessas pessoas nunca estiveram no rio, não conheciam o rio, então a gente está tentando resgatar o imaginário do rio para a população. Eles ficam, assim, deslumbrados quando chegam no rio, quando são esses passeios, e politizados, então a gente se reuniu com o prefeito, o vice-prefeito, o secretário do meio ambiente, Cida Pedrosa, aqui é o secretário-geral do centro do meio ambiente, o pessoal do Instituto da Alta Silveiras, aqui é o Chico, Chico Cunha, que não é o Chico Cunha, não é Chico Cunha, não é o Francisco Cunha, e ele é um grande defensor daquilo que eu mostrei da sociedade civil organizada em INTG, TGI, do Observatório da Cidade, ele é um grande batalhador por esse projeto, de uma maneira voluntária, e aqui, apretando esse projeto das graças, até o prefeito bater o martelo de executar. E aqui está o projeto, como vai ficar, com a passagem passando por baixo da ponte, toda a área de jardins filtrantes, de drenagem natural, aí tem uma via de carro, de uma via única compartilhada com uma bicicleta, passeios, e aqui é passarela dentro do rio desse trecho, praças, etc. Então, o pessoal está muito animado com isso, você veja aqui a passarela dentro do rio, e um corte de uma via onde você tem a via compartilhada, bicicleta, carro, e a passarela não tem espaço, tem passarela aqui preservando o mangue, algumas áreas com sombra, etc. E também é uma coisa interessante, a gente está usando o melhor material possível, isso aqui tudo é assinox, concreto, para que a gente tenha durabilidade, não seja uma obra que se acabe. E, já terminando o tempo já até aqui, mas é identificar potencialidades, esse é o Jardim do Balbar, ambientais, sociais, financeiras, legais, e aqui está o Balbar, que era espremido, que era todo invadido essa área, até o Lorenzi falou antes, que fotografou ele há uns 20 anos atrás numa pesquisa, que é um Balbar que tem mais de 200 anos aqui, a parte do Mato Cilê, é o Rio Capibaríbe. Então, a prefeitura conseguiu resgatar essa área do Balbar, está vendo, recuperou, recuou 18 metros desse muro, ficou um espaço fantástico, a população começou a usar esse espaço, então, liberou o espaço, prototipou algumas experiências com a comunidade, tem a exposição aqui do parque, do projeto, para discutir com a população, e isso aqui era um grande estacionamento, e aí, o projetado, foi feito o projeto, então, ficou só uma rua aqui, pedestre ciclista, o Balbar está aqui, que é uma área histórica, a estação Conto Chua, do século XIX, que é uma área de preservação histórica, e aqui tem um empresarial, que o pessoal usava isso como estacionamento, e hoje a empresarial fez uma baixa assinada contra o projeto, querendo fazer uma parte de estacionamento, voltar a ter carro passando, e aí, ativar a ativação com a comunidade, e tal, e esse espaço, também divulgou no jornal, esse espaço vai ser inaugurado domingo, que vem, e vai ter também outra ativação com a comunidade, e aí, a implementação, a gente acompanhou a construção, está vendo? O alarme tocou, mas está acabando. A implementação, está vendo aqui, do parque, já a obra dele, acompanhada pela equipe do Insite, e veja aqui o problema que já começa a estacionar nas ruas de chegada, que não tem estacionamento, e aqui é um aumento que foi o primeiro trecho do Parque Capelho de Jardim Balbá, e já estão, em execução, estão correndo risco de se transformar em um grande estacionamento. Aí foi feita uma, na internet, teve mais de 2.500 assinaturas a favor do parque, contra 500 da estacionamento. E aí, já implantação no projeto, foram colocados alguns balanços aqui, de assinórios duplos, para que as pessoas balancem juntos, assim, os amigos, os namorados, etc. E aqui já a fase de execução com esses bancos, uma grande mesa de piquenique também, tentando integrar as pessoas em uma área comunitária. aqui tem um restaurante que a gente está vendo, precisa abrir, trocar o muro por um gradil e abrir, atender ao parque, esse restaurante. E vem já essa parte pronta do parque, já começando a ser usado. E esse muro, que é a próxima etapa, vai ser o próximo, que vai ser a próxima etapa para derrubar esse muro também e o parque continuar através dessa área. de tomar uma vista como está agora nessa foto dessa semana agora passada e já esse espaço fantástico, um espaço mágico pelo rio e pelo Baobá. E aí você vê esse deck de atracação, essa foto com a capivara já usando aqui o espaço, que está o rio e esse deck vai servir também para você fazer a passagem do barco o Seu Mita, aquela foto que a gente viu, a gente vai trabalhar para o Seu Mita vir também atender ao parque da Jaqueira e vir para cá e fazer uma triangulação de travessia para dar ativação nesse espaço. Bom, e aí é uma foto que foi colocada na rede e alguém tirou e botou lá e é muito legal porque a gente disse isso muda o mundo e é isso aí que faz a diferença, a população está se envolvendo nesse processo então o importante desse trabalho é esse processo da academia como poder público e iniciativa privada está abrindo essa nova visão no Recife a população está se despertando para a importância do Rio Cabarelo no uso de bicicletas e em parte não motorizada. Ok, muito obrigado a vocês muito obrigada. 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 Obrigada.